Eu vou ver se eu consigo dar um... Não acredito, curvo. Não acredito, curvo. Pulo de novo, meu amigo. Opa, quer brincar de jumpshot? Pulo de novo, meu amigo. 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 aqui véi. Nossa, eu tô muito fudido. Filho da puta! Nossa, cara, me caçou, véi. Me caçou com tudo. Morre! Ih, eu vou ver se eu consigo esse V2 aqui, mano. Vou ficar com o zóio gordo pra ver. Ih, ó, já tem cara de LMG, mano. Ih, pior. O cara roubou minha kill. Eu ia matar esse cara de LMG. Roubou minha kill, vagabundo. Cara, aí nem campeão de LMG é pra acabar, né? Caralho! Caralho! Ó, cê tá no meio dos pão, cê tá ligado, né? Tô, tô ligado. Tem que ficar espertão aí, véi. Tem cara atrás do caminhão lá, ó. Mano, agora eu comecei a jogar meio novo, véi. Agora... Caramba, cadê os caras, véi? Ai! Ai, não, não, não! Viram não, viram não. Caralho, eu quase que eu morri, véi. Eu quase que eu morri. Cê tá de Thompson. Thompson na mão. Cara, cê tá mandando bala aí, hein, véi. Porra. Cê tá jogando demais aí, mano. O negócio de jogar assim, véi, no Gustavo Canyon, acho que não é difícil jogar de SMG, se não me engano, porque o spawn é bem longe, né? Aí eu fico indo pelos cantos e tentando chegar o mais próximo possível. Porque se eu chegar no spawn, véi, vai dar muito bom. Mas é isso mesmo que tem que fazer. Ih, véi. Ah! Mano, o cara me deu dois tiros de pistola, eu morri, véi. E me... 19 ou 11? Caralho, deixa eu ver como é que... Essa pistola é muito forte. Caralho, mano. Puta merda, é com você, porra. Vamos ver. Eu tô com... com antivante. Qualquer coisa, esses caras lançavam ant... Ah, beleza. Esse cara tava aí embaixo. Ele tá aqui, eu tô com medo de lá matar ele, véi. Espera aí, então. Calma aí. Calma aí, ele tá focando eu, mano. Esse bicho tá focando... Voltando ao campo de pouso. Meu Deus. Deixa eu matar... Cadê? A aeronave de contra, a inteligência está pronta. Ah, vai se ferrar, mano, bro. Esse cara tá aqui ainda, véi. Então aonde? Ele tá lá embaixo. Caralho, moleque. Esse mano... Nossa, tá lotado de nego de... De light, né? Caraca. Tá demais. Tô com medo. Meu Deus, véi. Toma cuidado, véi. Caraca, 14-0. Mano, vai na fé. Fica aí. Ixi, mano. Eu não vou sair daqui, não. Fica aí, fica aí, fica aí. Vamos tentar o do... 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 Caralho. Moleque, bobo. Quase que eu tomei uma balinha. Cuidado que vai mudar o spawn, hein? Ah, mudou lá pra direita. É, mudou aí, ó. Cuidado. Toma cuidado agora. Eu vou ver se eu consigo dar um... Uma força... Não acredito, curvo. Não acredito, curvo. Sabe o que que aconteceu? Não, não faço a mínima ideia, cara. Cara, cagou um headshot com a primeira sniper. Mentira. De novo, velho. Na moral? Na moral. Vêi. Nossa, eu tava jogando lindamente, velho. Mano, você tem um azar. Você tem um azar de acontecer isso, mano. Cara, toda vez. Puta que pariu, hein, cara. Toda vez é desse mesmo jeito, velho. Pior que você sempre fala pra mim mesmo aí, né? Que é verdade. Tava de ser 9-0, mano. Morreu. Ah, velho. Pior. O cara tá de carabinho. Mano, é muito cagado, velho. Não acredito nisso. Nossa, tem que ser muito cagado pra fazer um negócio desse. Olha o dozeiro. Não acredito nisso. Meu Deus, mano. Nossa, era muito garantido o V2. É, demais, velho. Nossa, tava muito... Ia ser muito rápido também. Já ia ser soltado o V2, hein. O veículo de contra-reconhecimento subiu. Ataquanto de aeronaves do inimigo. Proteja a Amazônia. Meu Deus, cara. Que partida foi essa, velho. Dá um vídeo, hein, velho. Dá um vídeo em top. Caralho. 33. Caralho, mano. Moleque matou só 19, velho. Ah, mano. Os caras não conseguem nem isso. Vai despawn. Você viu? Nossa, que bosta, cara. Tô frustrado agora. Na próxima eu achei dois, moleque. 36 barra 2. Mano. Nossa, arregaçou os caras. O que aconteceu, cara? O que é isso? Oh, peguei um quad feed ali, velho. Nem apareceu. Caralho. Nossa. Tchau, 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 tchau.